Estufa de proteína, para atender a alta demanda das leis de espécies fústicos em horário de pico aonde uma chapa, um brólias não dá conta de fazer o seu grelhado, de fazer o seu hambúrguer, de fazer a sua carne e atender o tempo correto no seu peito, você pode produzir essa proteína ou a glútea com antecedência e você é condicionado de estufa A estufa, ela é composta por uma GE de policarbonato, essa leite tem uma grade Nessa grade você pode fazer um pouco de água na superfície interna e ela também serve para não concentrar a gordura com uma hambúrguer se ela cabe em 8 ou 12 hambúrguer, você a condiciona na GE do equipamento e ele vai conservar as plantas no braço aqui Esse equipamento nós temos de fabricação com uma GE, 4 GE, 8 GE e até 16 GE O modelo pode ser um modelo 5, um cabo só, ou pode ser bastudo A outra você coloca o pacoteiro para cá e de um lado e o equipamento com o montador já recebe para o outro lado O equipamento, ele conta com uma resistência de 300m de lágrima com toda a superfície Com isso você tem uma região aquística com logê, tá? Tem um botão de liga e desliga que é muito simples E lateralmente você tem um contador eletrônico inteligente você pode regular a sua temperatura e a pontuação da sua necessidade Com a maior informação sobre esse produto sobre essa tecnologia do Perma, tenham contato comigo E aí 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 E aí